...de orquídeas, algumas folhagens e um complemento. Veja como é simples, prático e rápido de fazer um arranjo de canto de orquídea, usando como base uma cerâmica ou mesmo madeira. Bom, vamos começar com um elemento que dará altura. No caso aqui, uma orquídea, lembrando sempre de dar um leve movimento à haste. Agora a flor de porte maior, também um outro tipo de orquídea. Aqui vou tirar as folhas, qualquer dificuldade é só cortar com o alicate. É normal, às vezes, ficar um pouco duro. Vou medir a altura que eu desejo. Cortar o excesso. Vou trazer aqui para baixo. As demais folhas que estavam na própria orquídea ficam próximas a ela. A capa eu vou usar como detalhe do arranjo para enriquecer. Orquídea é um tipo de arranjo que a gente normalmente só coloca alguns complementos ou alguma outra folhagem. Vou dar um laço com a espada. Vou trazer para aqui. Novamente, é só encaixar com o próprio arame. Uma próxima outra. Também podemos fazer esse efeito feito uma mola. Mais uma vez, eu prendo com a mão. Vai rodando. Vai rodando. Vou fazer novamente aqui para que vocês vejam. Não roda, prende no dedo. Vai rodando no formato de uma espiral. Coloca uma próxima outra. Mais uma vez, eu prendo. E aqui eu vou rodando. Concluído. Um arranjo simples, prático, rápido, super vendável e fácil de fazer. Um arranjo de orquídea. E aí A CIDADE NO BRASIL